Carfavar, passar. Rolamento, carfite, carfavar, passar. Idem ao anterior. Rolamento, carfite, carfavar, passar. Idem ao anterior. Finalizando com um grande afaltamento. Idem ao anterior. Finalizando com um grande afaltamento. Lateral dos inferiores. E vou repetir. Idem ao anterior. Finalizando com um grande afaltamento lateral dos inferiores. Palmas da mão. Interno da coxa. Ou torta. Palmas da mão. Interno. Da coxa. Então, movimento. Tá? Um movimento. Um movimento. Auxílio, professora. Isso aqui, ó. Já vai acessar a mão aqui e a finaliza a mão aqui, tá bom? Para quem tem muita dificuldade, tá? Para quem tem muita dificuldade, não vai. Só de novo, né? Tá bom? Josh, que tchau. Oi? Oi, ó. Auxílio, professor. Auxílio. 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 Auxílio, professor. No privado. Nuca. E posterior da coisa. Ou posterior da coisa. Nuca e na parte posterior. Tá? Nunca tá bonito. 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 Nos quadrinhos. Ou cintura prévica ou tricilíaca. Nos quadrinhos. Ou na cintura prévica ou na tricilíaca. Ou na tricilíaca. Ou na tricilíaca. apoiou. Apoi na cintura de escatular. Apoi na cintura de escatular. Apoio na cintura de escatular. e o cérebro da concha da espécie e a professora Juliana na cintura de que? tá bom? do baco do baco do baco tá bom? erro mais comum vou fora de a gestão tudo isso que faz o meu erro mais comum vou fora de a gestão mais comum ou fora de gestão vou cobrar aqui vou cobrar aqui vou cobrar aqui é, vou cobrar aqui você não vai com um vai ter as postas de um só um só erro mais comum vai ter as postas de um só por que que eu faço as postas de um só? porque eu não apoio meu queixo no no outro externo se eu não apoiar meu queixo no outro externo eu não faço pela sensibilidade do baco então eu chamo erro mais comum vai ter as postas porque eu não apoio o queixo no externo erro mais comum não, não apoiar as mãos não apoiar as mãos eu não apoiar as mãos na finalização do movimento, então ó, no rolamento pra frente do par, e aí eu vou botar lá no rolamento do par, quando eu faço isso aqui ó, se apoiar na mão da bandida é um erro, tá, então ó, erros vai como não apoiar as mãos ou apoiar as mãos não subir, então, não apoiar as mãos seria encargado, né, se não afastar, correto? o não apoiar é, apoiar as mãos seria um novo, no par, então falei ó, não apoiar a mão, ou apoiar a mão, não apoiar a mão, vai ser encargado, acargado, acargado, apoiar a mão, vai ser encargado, então, no par, de novo ó, se eu não apoiar a mão, eu vou fazer o erro, em qual movimento, no par, par, e no, e eu apoiar a mão, agora eu vou fazer o erro, apenas no, eu vou fazer uma direção, tá bom, e aí, bate as costas, é tudo a mesma coisa, tá certo, esse é o rolamento pra frente, o rolamento pra frente, o rolamento pra frente, tá bom. Obrigado.